O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Seja muito bem-vindo ao FPR Notícias desta sexta-feira. Olá, hoje você acompanha mais uma reportagem da série Solos. Dessa vez, sobre um projeto bem bacana da UFPR, que leva alunos do ensino fundamental e médio para conhecerem mais sobre o solo. Tem também novidades sobre outro projeto, o Ciclovida. Segue com a gente. As inscrições do concurso do Complexo do HC terminaram na última quarta-feira. Foram mais de 70 mil inscritos. São 2.383 candidatos para a área médica, 36.564 para a assistencial e 31.332 para a administrativa. As provas devem ser realizadas dia 7 de junho e a entrada dos servidores acontecerá de maneira gradativa ao longo de dois anos. Interação, ferramentas multimídias, conexão 24 horas. Essas características estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e fazem parte do jornalismo digital. E foi exatamente para discutir essa tendência que a jornada de jornalismo digital foi realizada essa semana aqui em Curitiba. Ela contou com mesas redondas e oficinas de professores daqui e também de fora do Brasil. O evento, que chega a sua segunda edição, foi realizado pela UFPR em parceria com as universidades Tuiuti, Positivo e Lumière Lyon II da França. E contou com palestras e oficinas ministradas por alunos e professores da área. Eles compartilharam ideias e opiniões sobre a maneira de se fazer jornalismo usando os meios digitais. Uma comparação com o trabalho realizado em outros países foi feita, aprofundando a discussão. No último dia do evento, jornalistas franceses participaram do debate via Skype. E hoje a UFPR TV vai transmitir ao vivo o evento no Teatro da Reitoria. Um julgamento simbólico com júri simulado promovido pelo setor de ciências jurídicas da UFPR. A ideia é fazer uma reflexão sobre os fatos do último dia 29 que envolveram os professores da rede estadual lá no Centro Cívico. Estarão presentes professores da UFPR e também de outras universidades. O evento começa às seis e meia da tarde e você pode acompanhar pelos canais 15 da NET, 187 da Vivo TV ou ainda em tempo real pela internet no site tv.ufpr.br. E na manhã de ontem, alunos, técnicos e professores do curso de comunicação social da UFPR se reuniram em repúdio à violência sofrida pelos professores do Estado no último dia 29. Vestido de preto, o grupo também criticou a perseguição aos jornalistas do Paraná. O produtor do grupo GRP com James Alberti foi ameaçado de morte enquanto fazia uma reportagem investigativa no oeste do Estado. E a gente agora muda de assunto. Nessa sexta-feira, uma iniciativa fez muita gente ir trabalhar de bicicleta. É o Dia de Bike ao Trabalho, inspirado no Bike to Work Day, evento anual que acontece em vários países e promove a bicicleta como meio de transporte. E tem muita gente que usa bicicleta para vir estudar na UFPR. Um projeto do programa Ciclovida estuda uma forma de facilitar e garantir a segurança nesse deslocamento. A UFPR é um dos locais que mais consenta tráfego de veículos em Curitiba. A presença dos carros é tão comum que às vezes é quase impossível achar uma vaga para estacionar por aqui. Sim, às vezes nem por falta de vaga, mas pelo jeito que as pessoas estacionam errado, fora do lugar e tal, é bem difícil. E se tivesse um jeito mais fácil, seguro e não precisasse estacionar o carro aqui na reitoria, você utilizaria? Sim, com certeza. Por causa de tanto carro, a Universidade, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, o IPUC, criou o projeto Ciclovida. Segundo o coordenador do projeto, José Carlos Belotto, o objetivo do Ciclovida é fazer com que pelo menos 10% da população troque o carro pela bicicleta. Então, o Ciclovida é um programa de extensão que visa fomentar a cultura da bicicleta. A gente imagina que a gente pode chegar a uma comunidade acadêmica que use a bicicleta, que pesquise sobre a bicicleta e que divulgue esses benefícios da bicicleta. Como a maioria da nossa comunidade é formada por jovens, a gente entende que mais facilmente as pessoas podem adquirir o hábito de usar a bicicleta na universidade e depois levar isso para a sua vida. A aluna de Engenharia Civil da UFPR, Thaisa Gundec, desenvolve em parceria com o projeto Ciclovida, seu trabalho de conclusão de curso. O projeto dela propõe que a comunidade acadêmica possa usar a bicicleta para chegar em todos os campos da UFPR, que estarão interligados. O circuito faria com que cerca de 40% dos estudantes da UFPR optasse pela bike como meio de transporte. Então, atualmente com a parceria com o IPUC, nós estamos atualizando alguns trechos que se tornaram inviáveis, né, e com essa atualização e esse estudo é o objeto do meu trabalho final de curso em parceria com o IPUC para uma futura implantação. Foi o Tiago quem começou a pesquisa para o desenvolvimento da ciclovia. Os estudos deram tão certo que chamaram a atenção da Prefeitura de Curitiba. Com esse estudo de análise de viabilidade da ciclovia, foi constatado que para unir os seis campos da Universidade Federal, são necessários somente 5 quilômetros de estrutura cicloviária. Num projeto que o Gustavo Fruitt deu de campanha política de 300 quilômetros de ciclovia, então 5 quilômetros não seria uma distância tão expressiva, então seria um projeto bem fácil de ser aplicável. O projeto ainda não saiu do papel, mas já tem gente torcendo para que ele vire realidade. Ah, com certeza, com certeza. Ia ser muito útil, né, porque, assim, existe até bastante daquelas vias compartilhadas, né, que o pessoal usa junto com o carro, mas ainda assim é perigoso, né, é melhor ter uma faixa exclusiva para bike e vai ser bem melhor se tiver. E na terceira reportagem da série Solos, conheça um projeto da UFPR que ensina crianças e adultos sobre a importância e as características dessa fina camada da terra. Sair da sala de aula e colocar a mão na massa, ou melhor, na terra. É desse jeito que as crianças aprendem na exposição didática do projeto Solo na Escola. A intenção é mostrar a importância do solo, que costuma ficar um pouco de lado nos livros didáticos. Muitas vezes que a gente fala de ambiente, a gente fala apenas de ara, ou água, ou fauna, ou flora, e muitas vezes esquece desse importante componente que é o solo, que ele está escondido embaixo da superfície. Então, essa falta de percepção das pessoas leva muitas vezes a nós ignorarmos o solo, achar que ele é alguma coisa morta, quando na verdade ele é extremamente vivo e algo essencial para a vida no nosso planeta. Quem guia as crianças pela exposição são bolsistas, alunos de diversos cursos da UFPR. Para eles, o projeto de extensão é uma experiência diferente, que complementa o aprendizado acadêmico. No meio de acadêmico, você está trabalhando em laboratório, em um ambiente fechado, com pesquisa, você não tem mais muito contato com o público. Você tem contato com o público, você, na verdade, varia o teu conhecimento, porque você passa o teu conhecimento, mas as pessoas também te passam um pouco do conhecimento delas. Desde a abertura da exposição em 2002, mais de 15 mil pessoas passaram por aqui. Além disso, o projeto oferece cursos para professores, livros e outros materiais que podem ser usados em sala de aula. Os experimentos da exposição são simples, feitos com material reciclável, e o site do projeto ensina a montar todos eles, o que teve uma repercussão grande para o UFPR. Então, a nossa perspectiva é sempre trabalhar de maneira simples, de maneira que o professor possa chegar aqui, olhar esses experimentos, olhar essas atividades e ver que ele pode replicar isso na sua aula. Então, não só outras universidades, mas a gente vê até professores de várias partes do seu país nos mandam e-mails, mensagens, dizendo que eles estão utilizando isso aqui, essas experiências em suas aulas, em feiras de ciências, não só aqui no Brasil, mas até em outros países lusófonos, como Angola, como Moçambique, Portugal e até mesmo em Timor-Leste. Mas quem sai ganhando de verdade são os alunos, que levam o aprendizado para o resto da vida. É muito mais legal e muito mais diferente. Você acha que vai ajudar você na hora de voltar para a sala? Vai, vai ajudar bastante. E se você quer agendar uma visita ou usar o material do solo na escola, acesse o site que aparece na sua tela. E essa semana, a UFPR discutiu uma parceria com a Universidade de Trento, na Itália. O convênio deve incluir a mobilidade de estudantes e também a pesquisa. Os detalhes estão sendo discutidos e serão definidos nas próximas semanas. E já que nós estamos falando em parcerias, outro termo de cooperação entre a Federal e a Universidade de Laval, do Canadá, foi formalizado na quinta-feira. Ele garante o intercâmbio de alunos, professores e publicações. Além disso, a realização de pesquisas, seminários e conferências em conjunto. O frio vem chegando com mais força em Curitiba. O primeiro dia do mês foi o mais frio do ano até agora na cidade. E nessa semana, as mínimas ficaram na casa dos 10 graus. Vamos ver então como fica o tempo para o final de semana. Uma frente fria deixa o céu mais carregado de nuvens neste final de semana em Curitiba. Faz frio no período noturno e no amanhecer, mas as temperaturas ficam parecidas nos dois dias do fim de semana. Mínima de 12 graus no sábado e máxima de 21 no domingo. E no domingo tem também possibilidade de chuva com trovoadas no período da tarde. Foram anunciados desta semana os escolhidos para compor o Festival Olhar de Cinema de 2015. A curadoria assistiu a mais de 2 mil filmes para chegar à seleção final. Confira. São 92 filmes exibidos entre os dias 10 e 18 de junho. A maioria inédita no Brasil. Esta é a quarta edição do festival que no ano passado atraiu 16 mil espectadores. As nove mostras que compõem o Olhar de Cinema deste ano reúnem filmes de 32 países e prometem uma edição mais leve do evento, inclusive com a exibição de comédias. A abertura traz o documentário português Rabo de Peixe. Muito legal. Não dá para perder. Os ingressos custam R$ 6,00 e R$ 3,00 a meia entrada. A programação completa deve estar disponível no site do evento a partir do dia 18 de maio. O jornal de hoje está no fim. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça da transmissão ao vivo hoje às seis e meia da tarde. A gente espera você na segunda-feira com mais destaques da Universidade e da comunidade. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri